Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Omehara aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Omehara, Alanius o pro-play de Street Fighter aí, porque nós temos que conversar aqui hoje sobre declarações que o nosso querido Daigo Omehara, a lenda, a besta aí, ó, The Beast, que vocês conhecem do Street Fighter como um todo, né, da franquia. Pois nós tivemos aí, cara, vários gameplays de Street Fighter 6 acontecendo, desde que ele foi anunciado, e nós tivemos sim um videozinho do Daigo assistindo aos gameplays que foram anunciados, tá? Ele não chegou a jogar o jogo, ele mesmo fala isso, porém ele deu as impressões dele sobre algumas coisas que foram mostradas ali e o fórum Event Hubs pegou esse videozinho e trouxeram aqui pra gente um compilado do que ele falou sobre o jogo, entendeu? O que ele achou, então é sobre isso que nós vamos comentar aqui. Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alano, deixa eu só trocar a nossa tela aqui pra galera ir conferindo o gameplay delicioso de Street Fighter enquanto a gente vai comentando sobre essas informações aqui do Event Hubs. Inclusive, a gente vai deixar o link pra vocês, pessoal, tanto do Event Hubs, essa matéria, quanto do vídeo do Daigo, tá? Porque tem um videozinho dele também, vendo gameplay, comentando e tal, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alano, seguinte, ó. Eu vou ler aqui na íntegra a matéria do Event Hubs falando sobre isso e depois a gente teste alguns comentários acerca do que o Daigo achou também, entendeu? E se bate com algumas coisas que a gente tá pensando, ó. Embora Street Fighter 6 tenha sido anunciado apenas no início deste ano, há muita expectativa para o próximo título da icônica série de jogos de luta da Capcom. Embora tenhamos apenas cinco personagens, né, que é o Ryu, Luke, Chun-Li, Jaime e Gael, revelados até agora, vimos muito sobre o que a jogabilidade tem a oferecer graças a muitas filmagens, ou seja, vídeos de gameplay, né? Entre aqueles que estão especialmente animados está Daigo Umehara. De acordo com a tradução da FGC Translated, Street Fighter 6 pode ser o jogo que Daigo espera há mais de 25 anos. E aí agora a gente vai passar pra um trecho aqui onde o Daigo tá falando, tá? E eles traduziram. Vamos lá. Se você continuar bloqueando ataques, seu Drive Gaud diminuirá, afirmou o Daigo. E quando você não tem nenhum, você fica muito fraco. E no canto, o Drive Impact não pode ser bloqueado e leva a um atordoamento ou algo assim. Isso soa muito bem. Isso é o Daigo falando. Aqueles que acompanharam o que Daigo vem dizendo sobre Street Fighter 4, Street Fighter 5 e jogos de luta em geral, isso não deve ser uma grande surpresa. Daigo está querendo um jogo de luta que recompense mais o ataque do que a defesa. E aí vem o Daigo novamente, ó. Eu não joguei o jogo e é muito cedo para dizer, mas posso sentir a intenção da Capcom sobre como eles querem que este jogo seja, continuou o Daigo mais tarde no vídeo. A julgar por essa intenção, devo dizer que está ótimo. Eu realmente senti que estava esperando por isso, Capcom. Acho que a Capcom mostrará seu verdadeiro valor com este jogo. Para realmente expressar o quão animado Daigo aparentemente está por Street Fighter 6, ele mencionou que está esperando este jogo há mais de 25 anos, como a gente mencionou agora há pouco, né? E aí tem mais um trechinho que eles colocam aqui do Daigo falando a respeito disso. Deixe-me ser claro, estou esperando por isso há mais de 25 anos, exclamou o Daigo. As minhas expectativas são assim, Street Fighter 6 está ótimo até agora, sério. Já se passaram 25 anos, é assim que Street Fighter 6 me faz sentir. São pequenos trechos que eles pegaram desse vídeo do Daigo, os mais importantes pelo menos, né? Porque tem muita coisa dele assistindo e comentando algumas coisas pormenores, né? Durante o videozinho que vocês vão ver aí depois na descrição. Mas, basicamente, o cerne aqui é que ele gostou muito, Alanis, do que foi implementado. Tanto nessa parte do Drive Gold, que é a barra de drive, a administração dela e tudo mais. E os recursos que isso trará para o jogo em termos ofensivos, defensivos, porque a gente usa essa mesma barra de drive para os dois. E é uma coisa de administrar e tal, avaliar risco e recompensa. E é algo que eu acho que o Daigo estava esperando muito aí para os Street Fighters, após o 4, 5 e tudo mais, como eles disseram aqui no texto também, para poder deixar o jogo num nível ainda mais elevado, pelo menos na mente do Daigo, né? Isso é muito legal, cara. O Daigo, né? Para quem não conhece ali, o jogo que foi, na verdade, o jogo que destacou ele, foi Darkstalkers. Mas, ele foi um ótimo jogador de Street Fighter 2 também. Se destacou ali, não tanto contra o Darkstalkers, mais de 200 vitórias em seguida que ele conseguiu no fliperama, foi jogando o Darkstalkers, né? Mas ele conseguiu se destacar ali no cenário, jogando Street Fighter e tudo mais. E depois do Street Fighter 2, não teve mais nenhum jogo que trazia para ele a mesma sensação. Nesse sentido que ele fala que ele esperou 25 anos aí para esse jogo, né? Porque quando saiu Street Fighter 3, quando saiu Street Fighter 4, o 5, a coisa não seguiu da forma como era, né? Eles mudaram completamente a sensação ali que você tem enquanto joga. E esse jogo, o Daigo percebe ali que ele está mais próximo do que era na época do Street Fighter 2. Então, talvez seja essa a sensação que ele tem ali e tal, né? Pô, faz tempo que eu queria um jogo desse de volta. É muito legal aí a perspectiva dele, né? Ver que ele está interessado, que ele está curioso. Quando saiu Street Fighter 4, quando saiu Street Fighter 5, ele falou que o jogo era chato. As primeiras impressões dele foi, mano, esse jogo é muito chato. Bem diferente, né? Por ele falar, cara, faz 25 anos que eu estou esperando isso, né? Compara com o anterior, que é, pô, esse jogo é chato e tal. Então, assim, a gente pode, talvez, criar uma expectativa maior em cima do jogo por conta das impressões de alguém que está há um bom tempo aí vivendo de Street Fighter, né? É, o cara, ele é referência, né, mano? Quando se fala de Street Fighter, desde sempre. Ele, principalmente. Nós temos outros nomes aí na comunidade de Street Fighter, né? Nos Pro Players, como Tokido, Punk e tudo mais, né? Muitos outros aí que vocês conhecem. Mas o Daigo, mano, ele é a lenda, como dizem. Então, assim, uma palavra do cara relacionado a algo de Street Fighter, assim, o pessoal coloca muito peso em cima do que ele fala, vamos dizer. Ele ter falado o que ele curtiu é uma coisa realmente interessante da gente ver, assim. Obviamente, é como ele disse, ele não jogou o jogo ainda, está muito cedo de poder falar. Mas a percepção que ele teve, a percepção que a gente aqui também do Meia Lua teve, eu, o Alanios, né? Que a gente também gostou de como eles estão implementando o sistema de drive e tal. É uma parada que realmente parece compensar bastante a ofensiva. Só que você tem que tomar bastante cuidado também para poder administrar isso, porque você usa a mesma barra tanto para ofensivo quanto para defensivo. Você tem que tomar muito cuidado nessa administração, porque se a barra de drive acabar, como até o próprio Daigo mencionou ali, né? A gente também trouxe isso em outros vídeos. Você fica extremamente fraco e extremamente em desvantagem. E essas novas mecânicas de drive rush, drive impact e tudo mais, coisas que consomem a barra de drive, eu acho que vão dar um tchan a mais, assim, um temperinho a mais no gameplay, sabe? Embora eu tenha visto algumas pessoas achando um tanto quanto esquisito, você segurar ali os botões para poder fazer o parry e tudo. Mas eu acho que as coisas não serão tão simples assim e irão facilitar dessa forma, porque a gente já viu que tem formas da gente sair tanto de drive impact, a gente sabe a quantidade de hits que a gente tem para poder quebrar esse tipo de golpe, a gente sabe também como sair fora de parry, entendeu? Se o cara ali apertar o botão para segurar, passa a chegar lá, dá um agarrão no cara. Isso é uma coisa que, se a pessoa for paciente e não esmagar botão, que não é o estilo de gameplay do Street Fighter, né? O parry não vai ser uma ferramenta tão fodástica assim, tão apelona, né, Alain? Eu vi um comentário do Mago, né? Outro jogador japonês aí, sobre a questão do parry, né? Ele até sugere, né, que você ter vários jogos hoje que tem essa ideia do parry é um legado ruim do Evo Moment 37, né? Aquele que o Daigo faz o parry no especial da Chun-Li no Street Fighter 3. Porque, segundo ele, nem todo mundo gosta de parry, né? E a maioria dos jogadores profissionais não gosta de parry. Falando por mim, é, eu gosto. Eu acho legal pra caramba. Principalmente no Street Fighter 6, que a recompensa visual é muito grande. Eu acho super divertido. E o Daigo falou que pra ele não tem problema, né? Desde que não seja uma mecânica muito forte. O ponto é que isso adiciona bastante coisa dentro do gameplay pra quem tá assistindo. E talvez essa seja a impressão do legado negativo. Porque a ideia do jogo é também pra agradar quem assiste. E isso eu entendo que é uma tendência do mercado, uma vez que campeonato tem se tornado uma coisa muito grande. É importante as pessoas gostarem de assistir aquilo. Street Fighter 2 não tem muito efeito. Quem assiste Street Fighter 2 é porque joga o jogo, é porque gosta do jogo. A perspectiva deles é que eles estão criando um jogo pra quem não joga Street Fighter também gostar de assistir. Da mesma forma, por exemplo, a gente tem jogado bastante DNF Duel em live. E o DNF Duel é um jogo que é agradável pra quem joga e ele procura ser agradável pra quem assiste. Essa que é a perspectiva. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Essa aí é a percepção do Daigo, como vocês puderam ver aí, né? Graças ao Event Hubs que fez essa tradução com o auxílio da FGC Translated. Na verdade, ao contrário, né? A FGC Translated fez a tradução e o Event Hubs pegou isso e postou no fórum deles. Eu falei ao contrário do negócio aí. Então, deixem aqui embaixo agora, pessoal, o que vocês acharam dessas informações? O que vocês acharam dessa percepção do Daigo? E comentem aí, cara, a percepção de vocês com base em tudo que está sendo apresentado até o momento pra nós em termos de mecânicas. Lembrando que isso aqui é um estado alfa. Deve ter muito balanceamento até o lançamento do jogo final ali. E também pode ser que surjam versões futuras aí em eventos antes do lançamento que a gente já veja algumas mudanças no game também. A gente vai adorar ver os comentários de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma